Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo, hoje eu vou estar atualizando aqui alguns casais do projeto arco-íris. Já peço aí que faça sua inscrição aqui no canal, ativa as notificações na opção todas e deixe seu like para estar ajudando a recomendar o nosso vídeo. Estou aqui com três casais para estar atualizando. Peço você também que passe lá no nosso Instagram, arroba leoavosbahia, siga a nossa página lá. Tem também o nosso grupo WhatsApp de criadores, se você quiser estar fazendo parte, só está pedindo o link lá pelo Instagram, eu estarei passando. Então já vou estar começando aqui com a notícia ruim sobre o casal dessa gaiola maior aqui no meio e essa violeta, asas claras, opalina. E o machinho dela infelizmente fugiu o arco-íris. Então vou estar falando aqui, mostrando para vocês qual era aí. Também vou estar deixando o vídeo anterior deles aqui no card com os seis filhotes que foram apresentados para vocês estarem assistindo. Então esse aqui era o casal. Esse era o machinho, arco-íris cobalto, golden face. E aqui essa mesma fêmea aqui do vídeo, que é uma violeta, asas claras, opalina. Vou estar deixando uma foto deles aqui para você ver melhor deles, não só dele. Esse era o machinho, que acabou fugindo aí. Muito lindo. E a situação era essa antes dele fugir. Era 5 ovos e 4 filhotes. Agora eu vou estatualizando melhor para vocês. Ele já tinha fugido antes, mas da primeira vez. Foi vacilo, eu fui abrir aqui o ninho, não tinha abaixado aqui. A gradezinha, quando eu fui abrir aqui, ele escapou. Mas dessa vez não foi, o que acontece? Fica aqui o potinho de farinhada. Estava aqui, todo dia eu deixava aqui, ele vinha, tirava daqui e virava. Eu fui, coloquei aqui e amarrei com esse arame. Só que aí ele ficou aí tentando retirar para virar, para derramar e não conseguiu. Só que ele veio, subiu a porta aqui e a porta não desceu. Ficou assim. Não sei como ele conseguiu. E aí quando eu vi, já tinha passado umas 3 horas depois, mais ou menos, e não sabia mais para onde ele tinha ido. Da primeira vez que ele fugiu, levou mais ou menos umas 12 horas. Ele apareceu novamente e eu peguei. Dessa vez não consegui. Aí ficou aqui a fêmea com os filhotes. Daqueles ovos lá, nem todos nasceram. Dessa vez também foram 9 ovos, como da outra vez. da outra vez. Nasceram 8 filhotes e sobreviveram 6. Os dois mais novos, por diferença de tamanho, acabaram morrendo. Dessa vez nasceu o primeiro filhote. Vou mostrar aqui para vocês. Nasceu o primeiro filhote, que é esse mais velho. O segundo morreu na casca do ovo. Aí perderam alguns ovos. Nasceram aí mais 3 filhotes. E quando ele fugiu, ficou dois ovos que eu coloquei para esse casal aqui, que eu vou estar mostrando também. Aqui, o filhote mais velho. Já dá para ver que é um violeta asas claras. Opalino. Como os dois eram opalinos, todos desse casal são opalinos. Da outra vez vieram dois arco-íris, dois asas claras e dois diluídos. Dessa vez, o mais velho aí, é um violeta asas claras. Esse segundo, não dá para ver aí no vídeo, mas também parece ser um cobalto violeta asas claras, opalino. Esse terceiro ali, filhote, é de face amarela, o único de face amarela que eu estou vendo até agora. Então, parece ser um arco-íris. Diluído não parece ser, porque as penas estão muito escuras. E esse mais novinho aqui, não dá para saber. Ela está cuidando muito bem dos filhotes. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, o outro casal. Esse é um cobalto com fator violeta. Arco-íris, golden face. Não é tão limpo aí, quanto os filhotes que vieram nessa temporada passada. Ele é casal aqui, com a celeste, asas claras, opalina. Essa aqui. Eles tiveram quatro ovos. Nasceram dois filhotes, dois não estavam agalados. E aí, dos dois ovos desse casal ali, que o machinho foi embora, que eu coloquei aqui, nasceu um dos filhotes. O outro ovo está ali. Não sei ainda se vai nascer ou não, mas aqui está tendo um bom crescimento. Está se desenvolvendo bem, os que já nasceram. Casal top aí. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o outro casal. Estou com bastante expectativa para esse casal aqui. Esse machinho violeta aqui, asas claras. É filha dessa violeta também. Agora ela está muito linda. Estava numa muda aí. Quando iniciou a postura. Soltando bastante penas. Agora está muito linda. Ele também. Está bastante lindo aí. Para vocês verem aí, as asas dele é super limpa. Bem mais limpa que as asas dela. formei o casal dele com... Essa arco-íris cobalto violeta aqui. Face amarela 2. Estão com dois ovos. E eu vi eles acasalando essa semana. Estão aí, acredito que vão vir. Lindos filhotes. Deixa eu colocar ela para fora aqui para vocês verem melhor. Ela também não é tão limpa aí. As asas. Mas como o machinho ali é. E ela tem fator violeta. Acredito aí que vão vir. Lindos filhotes aí. Arco-íris violeta. Olha o machinho com o metope ali. Essa fêmea aqui. Como era a segunda postura. Já ia para descanso. Com o macho. Mas ela acabou fugindo. Mesmo assim. Vou estar dando descanso para a fêmea. Esse casal aqui. Como é a primeira postura. Vai continuar. E esse outro casal aqui também. Como é a primeira postura. Vamos continuar aí. Vão ter pelo menos duas posturas. Então assim que os filhotes estiverem maiores aí. Eu vou estar atualizando vocês novamente. Tem o outro casal. Do projeto arco-íris ali. Mas não iniciaram a postura ainda. Aqui para eles alimentarem os filhotes. Eu uso as sementes. E também uso aí. Afarinhada. As separrotes. Que eles gostam bastante. E alimentam os filhotes super bem. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui. Infelizmente aí a notícia não foi tão agradável. Sobre o machinho. Mas o importante aí é que ficaram lindos filhotes. Desse casal. E um deles. É aquele ali. E também tem os outros filhotes arco-íris aí. Que estão. Separados no viveiro de filhotes. Esperando chegar aí. A idade adulta. Para a gente estar fazendo a reprodução. Então valeu. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.